Vá em frente, alegre e contente, não fica nessa, tu para tem pressa, não fica para não ficar. O Pará tem pressa, quer ver a vida melhorar, quer ver já, já de voltar, já, já de voltar, quer ver a nossa terra ser feliz e avançar, quer ver já, já de voltar, já, já de voltar. Já deixa, 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 deixar, o Pará quer energia, quer emprego, quer mudar, quer já, quer já, já de voltar, já, já, já de voltar, já, 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 já de voltar, já, 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 já de voltar, já, já deilling, para a vida melhorar. Chate, 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 chateala Fala que é em Messias, quer emprego, quer mudar Quer chá, quer chá Quote, chate, 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 chateala Quer quem trabalha para 색�am melhorar Já tenta, 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 tenta Já decidi o meu corpo Decidi quem vai voltar Voltar, dançar Já tenta, 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 tenta Trabalho de verdade Para a vida melhorar Não siga, para, não siga